Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aqui like no vídeo, se inscreve no canal e hoje eu vou ensinar aqui como tá farmando a Sintrine. Bom gente, antes de mais nada, ela foi lançada ontem, né, era mais ou menos 1 da tarde e eu joguei, eu fiz a live ontem do meio-dia até a meia-noite, meu amigo. E a gente foi farmando mais ou menos umas 8 horas, só ela, né, praticamente foi farmando e hoje de manhã eu farmei por mais 2 horas, eu quis completar 10 horas de farm e vou mostrar pra vocês aí o que eu consegui nessas 10 horas. Show! Eu consegui farmar a Sintrine depois de 10 horas farmando na mesma missão? Não. Mas... calma, nem todo, nem todo, rapaz, martírio, eu tô com a mão até cansada já de tanto, são 10 horas. Pela minhas conta, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu gastar, eu acho que eu vou gastar mais ou menos pra pegar tudo, tá sem comprar por platina, platina até tem aqui platininha, tá vendo gente? Mas eu quero farmar pra sofrer, pra mostrar pra vocês assim que realmente é possível conseguir ela aqui, tá? Se você, né, tiver platina e não quer sofrer, é o seguinte, meu amigo, ó, você pode vir aqui no mercado da sua nave, né? Beleza? E aí você vai ter um pacote aqui, ó, certo? No pacote já tem aí a Sintrine, tem aqui um capacete e as duas armas que veio com ela e mais uns bibelôzinhos aqui, tá? Mas são 740 platina, ou você pode comprar ela avulsa aqui, tá? Você põe Sintrine aqui, ó, Sintrine, você pode comprar ela por 325 platina, beleza? Mas eu vou mostrar aqui, né, que todo sofrimento tem a recompensa final. Seguinte, meu amigo, como que você vai farmar ela, tá? Primeira coisa que você tem que saber é nessa missãozinha aqui, ó. Essa missão aqui de marcha, tá? Chama Passagem de Tiane. É ela que você vai fazer uma missãozinha, é uma missão de defesa, é como se fosse uma defesa móvel. Então ele tem um fragmento vermelho e um azul, você vai defender uma base onde tem um fragmento vermelho e depois você vai ter que andar por um certo caminho, esse caminho é aberto, certo? Por isso eu estou usando a Titânia, vocês vão ver o porquê. E até outra base onde tem um fragmento vermelho. Só que esses fragmentos, gente, eles não têm, eles só têm vida. Não tem isso, sabe assim, não tem escudo e vida. Depois que você recolher certo resto de fragmentos, 50 fragmentos, você vai dar dano escudo para esses fragmentos. Você entendeu, né? Espera aí, vamos fazer um resumo aqui. Fragmentos vermelhos, né, uma base que tem o vermelho e uma base que tem o azul. Ele não tem vida, certo? Quando você recolher os restos de fragmentos com a Titânia, com outro personagem, pegou 50, aí ele te dá escudo para a proteção dele, beleza? O que eu aconselho você usar aqui, ó? Como tem uma parte que você tem que ficar meio que pegando, coletando os cristais que estão suspensos no ar, a Titânia se mostrou um personagem muito bom para essa missão. Aí você pode fazer com o Kong, com a Titânia, com o Zephyr, tá? Essa é a parte de coletar os cristais. Para defender, eu achei que ficou bacana o Frost, eu joguei bastante ontem com o Frost. O próprio Zephyr é legal para defender também. E também a própria Korra, tá? Então, se você tiver dois amigos, qual a estratégia? Um defende a base e o outro fica só coletando os cristais com a Titânia ou com o Kong. Show? Bom, nessa missão aqui, gente, que vai ter uma rotação A, B e C, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui qual é a chance de farm dela, tá? Aqui no nosso Wikipédia aqui, ó. Wiki. Não, Wiki, né? Deixa eu botar o monitor. Seguinte, tá? Aquisição da nossa Sintry, da missão de defesa, beleza? Aqui, ó, é a chance, gente, ó. A chance de... De você ajudar o canal também aqui, rapaz, ó. Com pics, com estrelas e com doações, beleza? A chance de vir aqui é em 4.5%, tá vendo, ó? O Neurovisor, o Sistema e o nosso Chassis. E um pouquinho mais a chance de pegar o BP. A média aqui, tá vendo, gente, ó? De 50 a 150 vezes. Rapaz, é... Vou deixar para vocês aqui o link dessa página aqui no vídeo, tá? E agora é o seguinte. Eu fiz uma missãozinha lá. Qual que é o conselho que eu dou para vocês? Eu fiz essa mesma missão no Percurso de Aço. No Percurso de Aço, eu peguei... Além de pegar um pouco mais de cristais, eu peguei com mais facilidade o BP das armas, tá? Mas eu confesso que eu peguei a Sintrine com mais facilidade no normal. Olha o que aconteceu aqui, ó. Vou apertar a ESC aqui, ó. Vou apertar a ESC e fiz uma última missãozinha aqui, beleza? Essa última missãozinha eu fiz até a rotação C, beleza? Aí eu peguei 100 fragmentos do cristal de Rania e 100 desses fragmentos aqui. Show? E peguei o BPzinho aqui da nossa Sintrine, tá? Agora a gente vai mostrar para vocês aqui na nossa forja, nessas 10 horas, o que eu farmei no geralzão. Vamos lá. Sintrine. Sintrine, né? Eu acho que é Sintrine, é Sintrine. Bom, eu já consegui 2 BP dela. Lembrando que eu vou farmar 2 para colocar 1 no sistema do Helmet, tá? E só peguei 1 neurovisor em 10 horas. Essa arma aqui... Essa arma aqui... Eu peguei muita desse BP aqui. Eu percebi que eu peguei 7 BP. Falta ainda pegar aqui esse cabo aqui, tá? Eu peguei isso aqui tudo no Steel Patch, tá? E essa arma aqui, eu não peguei no Steel Patch. Peguei tudo no normal. Acredita? A Sintrine e essa arma eu peguei mais partes, né? Eu peguei 4 diagramas daqui, né? E 3 dessa aqui, no normalzinho. Tá? Então a gente tem o que nessa atualização? A Sintrine e as duas armas, tá? Vou mostrar a minha buildzinha aqui, que eu estou usando aqui. Gente, é só uma, é só para ter uma ideia, tá? Então assim, para a missãozinha de ficar pegando os cristais, a Titânia eu achei ótima. Vocês vão ver por quê? Você vai fazer o quê, gente? Põe só a duração aqui, tá? Você põe nem duração. Deixa eu deixar aqui, ó. Eu só estou usando a ult, tá, gente? Estou usando só a ult aqui, ó. Consumo de 10. Se eu tirar aqui um pouquinho, ó. Deixa eu fazer o seguinte. Olha o nosso consumo aqui. Olha, tá vendo aqui o nosso consumo aqui? Energia por segundo? 2.96. Deixa eu fazer. Deixa eu pôr aqui um... Se você tirar esse mod aqui, ó. Que dá um pouquinho, ó. Esse mod faz o quê? Dá mais eficiência, tá? O que acontece aqui, ó. Nosso consumo é 3.9. O que você pode fazer também, gente? Se você não tiver esse mod aqui? Põe o Streamline, você está vendo? Eu vou até jogar com ele para mostrar que é possível, tá? Cadê o Stream? Cadê o nosso... Deixa eu pôr aqui, ó. Mais fácil. Põe esse modzinho aqui, ó. Isso. Opa. R. Põe esse mod aqui, ó. Tá? Aí o nosso consumo aqui, ó. 17 de ojoza a ult e 2.75. Beleza? O que eu fiz, gente? Eu tirei aqui a nossa habilidade A1 do nosso, da titânia, tá? E joguei essa aqui do Gauss. Porque me dá um pouco de dano aqui, tá? Esse dano aqui, para... Por isso que o pet não funciona, tá? Porque esse aqui vai... É pouquinho. Mas para o normalzinho, ele mata os inimigos, tá? O que acontece? Esse mod aqui, Over Extender, que você pode perceber, ó. Eu estou com o alcance no máximo, né? Então eu tenho o alcance, beleza? Aí temos aqui alcance, alcance e também esse modzinho da alcance, tá? Esse Over Extender, o que ele faz? Ele me tira 60% da força da habilidade, certo? Só que esse arcano aqui, ó. No máximo, quando você matar os inimigos, ele vai estacando. Ele vai dar 60% de dano. Então, basicamente, esse arcano aqui, ele elimina esse negativo aqui do força do nosso Over Extender, tá? E aí o que eu fiz? Joguei aqui um Energize e aproveitei, gente. Como eu estou usando aqui o Gauss, tá? A nossa energia aqui, ó. Ela vai estar sendo oscilada entre o Glacial. Se eu apertar o 1, né? Do Gauss. E se eu apertar e segurar, vai dar fogo. Então eu tenho aqui, ó. Energia, né? Do Glacial. Me dá a chance de obter Over Energia. E aqui, se eu usar o fogo, o dano vai ser preparado duas vezes, tá? E vou deixar aqui uma bilhazinha pra vocês aqui da arma dela, tá? Eu deixei corrosivo mesmo. Mas lá, os inimigos são fraquinhos, gente, tá? É de boa. Show? Então, tá. Feito isso, gente. Deixa eu mais uma coisinha aqui. Vou apertar ESC aqui. Então o que acontece? Durante a sua missão, você vai pegar esses fragmentos, tá? Digamos se ele jogou, jogou, jogou. Olha, eu estou 10 horas jogando, né? E, poxa, eu não peguei uma parte dessa centrine. O que eu posso fazer? Eu posso trocar esses fragmentos, tá? Por partes que eu não consegui ainda. De armas ou da própria centrine. Lá em Deimos, tá? Vamos lá em Deimos pra mostrar pra vocês aqui, ó. E a gente vai partir pra fazer a missãozinha. E aí eu vou explicando durante a missão como vai ser feito aqui, ó. Vamos aqui, ó. Vamos lá no nosso falato, no nosso... Lembrando, tá? Pra você ter acesso a essa missãozinha aqui, gente, tá? Você tem que fazer aqui o coração de Deimos, a jornada. Pra liberar Deimos, né? Pô, rapaz. Até na minha continuidade a zero eu tenho liberado Deimos. Pensando nisso... Interessante, hein, gente? Agora que caiu a minha ficha. Esses arcanos aqui... Vamos ver qual que esses arcanos são? Vamos apertar esse aqui. Eu acho que eu posso colocar esses arcanos na minha continuidade a zero, meu amigo. É... Vou apertar esse aqui. Viagem rápida. Então, o nosso otaki, beleza? O otaki é que a gente pode trocar aqueles fragmentos lá. Ok. Descubra a Sintryne. Show? Ok, ó. Então, eu tô com 2.300 desse cristalzinho aqui vermelho. Da Lohania. E o azulzinho, que é o Beryl, que eu tô com 2.400. Tá? Então, eu poderia fazer... Eu podia muito bem aqui, ó, gente, ó. Trocar, tá vendo aqui, ó. Só que eu vou ficar farmando. Tá? Já tem uns dois BPzinhos aqui. Ah... Digamos que você jogou, jogou, jogou e não conseguiu. Aí eu posso vir aqui, ó. Esse cabo eu não peguei ainda, tá? Eu posso muito bem comprar aqui. Tá? E fazer na forja já. E aqui faltam duas partes. Só que o que acontece, gente? Agora eu vou fazer o pulo do gato. Em 10 horas, eu só peguei um arcano desse. Ó, esse arcano aqui. Esse aqui é de... Que arcano é esse aqui? Ao conjurar habilidade 5% de chance que as próximas 3 habilidades não constram energia. Olha! Olha! Nível 5. Ao conjurar uma habilidade 20% de chance que as próximas 3 habilidades... Não custam energia. Rapaz! Olha a nossa energias aí. Olha! Bom! Tá? Só que é o seguinte. Você vai precisar de 21 deles, tá, gente? 21 deles. Vai dar 1.200 e poucos. Vai dar 1.200 e poucos aqui, ó. Tá? Beleza? Isso é interessante. Esse aqui é de arma primária. Ao recarregar, aumenta o dano causado para cada recarga da munição com base do dano máximo do carregador. 3 segundos. Esse aqui é de arma primária. Interessante esse, hein? Esse aqui é do que? Esse aqui, ó. Fornece 20% de resistência ao dano durante... Ah! Esquiva... Ah! Vamos ver isso aqui. Armas secundárias. Aplicar efeito de status. 24% de chance de adicionar no efeito status secundário aleatório. Opa! Esse aqui eu gostei. Interessante, hein? Armas secundárias. Rapaz, interessante, hein? E esse outro aqui é... É... Ao conceder bonificação aos warframes de aliados, 20% de chance de crítica por bonificação. Armas secundárias. Interessante, hein? Mas eu gostei desse aqui, gente, ó. Esse aqui eu gostei, hein? Esse aqui é interessante. O que acontece, gente? Você precisa de 21 deles, tá? Você vai perceber aqui, ó. Preciso de 21. Vamos ver. 21. 21 vai dar 1260. Vai poder montar um desse aqui. Mas esse aqui vale a pena, hein? Esse aqui é interessante. Show? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês lá com relação à missãozinha. Esse vídeo vai ficar muito longo aqui. Rapaz! Ali tem o Energize embutido, rapaz. Hum! Isso aí é bacaninha ali, rapaz. É bacaninha. Tá, bom. Então, ó. Seguinte. Vou fazer uma missãozinha aleatória aqui. Tá? Jogo público. Então, eu vou fazer... Lembra, né, gente? Eu vou só fazer duas rodadinhas aqui. Eu vou ficar até mais, mas no vídeo eu encerro na primeira rodadinha, tá? Então, passagem de Tiane, tá? Vai ser um jogo aleatório. Se tiver alguém pra defender lá na base, show de bola. Eu fico despreocupado. Se não tiver, eu consigo usar a ult do nosso... Ult, não, desculpa. A primeira habilidade do Gauss ali no sistema de defesa. Aí, show de bola. Bom, vocês vão perceber o seguinte, gente. O objeto de defesa, o primeiro, ele não vai ter vida. Ele não vai ter escudo. Vai ter só vida. Fica de olho aqui em cima, quer ver? Deixa eu apertar esse aqui, ó. Ó. Esse aqui, ó. Pode perceber, ó. Deixa eu jogar um... Ó. Tá vendo, ó? Ele só tem vida. Tá vendo aqui, ó? O cristal de Hania, ó. Ele não tem... Ele não tem escudo. Tá vendo? Ó lá. O que vai acontecer? Quando eu coletar os cristalzinhos... Vou usar a ult aqui, ó. Esse cristal que eu tenho que coletar, ó. 50 desses, tá? Ó. O titânio é bom, ó. Tá vendo? Tô coletando, ó. Eu deixo lá os caras ficarem defendendo a base, tá vendo? Vou coletar. Quando eu pegar 50 disso aqui, vou ter... Além de dar escudo pro objeto de defesa lá, eu vou ganhar um cristalzinho. Cara, 50 desses. Só falta um tempo. Só falta agora pra ele pegar. Olha no minimapo, você vai conseguir ver, tá, gente? No minimapo mostra. Ó, tá? Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Deixa eu jogar alguém aqui, ó. Joga um de novo, ó. Do Gauza, tá vendo? Aí sai matando o bicho lá, ó. Meu, o titânio é muito bom fazer isso aqui, ó. Ó lá. Peguei 50, tá vendo? Peguei 50. Pode perceber que agora, ó. Olha ali em cima, tá vendo, ó. Cristal de Hania. Lá em cima, tá vendo? Tá roxinho, vermelho. Agora ele tem um sistema de defesa. No escudo, entendeu? E eu continuo aqui, ó. Eu vou ver se quando aqui. Jogo um ali, ó. Do Gauza. Mata os inimigos, ó. Porque eles são um taquinho, ó. Joguei um, ó. Olha lá. Pera, eles são um taquinho. Aí com a titânia eu consigo defender, né? Ali o objeto de defesa. Ficar voando aqui, ó. E pegando o cristalzinho aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Ó. O que vai acontecer, gente? Isso aqui, tá? É uma defesa móvel, tá? Eu tô nesse local aqui. Depois, quando acabar o tempo aqui, dando dois minutos e pouquinho, eu vou ter que ir pra um outro lugar pra defender o outro objeto, que é o azul. No meio do caminho, vai ter, ó lá, mais cristais pra eu pegar. Como eu tô de titânia, eu pego com mais facilidade, tá? Geralmente, quando falta 10 segundos pra acabar o timing aqui, eu já vou pro outro ponto lá. Já vou pra parado lá. Vocês vão ver que eu tô parado lá num outro lugar, já. Olha aí, ó. Rapaz, ficou bom. Seu verdadeiro do Gauza aqui, ó. Jogo um aqui, tá? Fico voando aqui, ó. Pá. E pegando os nossos cristalzinhos, ó. 39. Vou ver se eu botei mais um aqui. Olha lá. Tá? Ó, 32 segundos até. Vamos lá. Vem aqui, joga um de novo, ó. Tô durando quanto tempo aqui? Tá 20 segundos. Tá bom. 20 segundos dá pra... E aí, o que acontece? Se você quiser ficar despreocupado, vem com o seu amigo aqui, ó. Ele vem com uma Cora. A Cora joga a rede aqui, entendeu? Joga um, ó. Vou aproveitar, já vou pro outro lugar aqui, ó. O que acontece nessa outra parte do mapa, gente? Vou até adiantar aqui, ó. Aqui, tá? Enquanto não acabar o tempo lá, ó. Ó, 4 segundos, 3, tá? Vai aparecer um objeto aqui também, ó. E aqui, eu vou ficar pegando... Peguei o cristal, ó. Peguei o cristal, tá vendo, ó. Ó, o que acontece, ó. Fica no ar, ó. Tá vendo, ó. É chatinho isso aqui, ó. E a titânia vai de boa, rapaz, ó. Tá vendo, ó. Como é fácil. Aí, a mesma coisa. Pegou 50 aqui. O objeto de defesa já vai estar com o escudo lá, ó. 30 segundos. Ó, pera. Acabou. Ó, tem aqui. Ó, que legal isso aqui, ó. Uau. Ó, aqui, ó. Fácil, hein. Aí. Beleza? Agora vamos lá para o outro objeto de defesa, ó. Tá vendo? Agora vamos para o outro lá. Como eu já peguei 50 cristalzinha aqui, esse objeto azul aqui de defesa já está com o escudo. Entendeu? Aí, ó. Bem aqui, jogou um aqui, ó. Ó, tem mais alguém usando o Gauss aí. A gente está com uma PTzinha com o Voruna, Excalibur e Titânia. Tá vendo? A Voruna e Excalibur aí não é muito útil não, tá? Não tem... Ó, opa. Peguei um... Tem um Levi aqui, ó. Vem aqui, ó. Vou pegar aqui. Aí aqui... Aqui tem um Levi. Você faz o quê? Mete bala no bicho. Mas você percebeu que eu quase não estou dando tiro? Eu estou só voando aqui, ó. E usando a primeira habilidade que eu toquei nela aqui do Gauss. Só aqui, ó. Fiquei com o granos cristalzinha. Ó aqui, ó. Vamos esperar vir mais cristal aqui, ó. O respawn deles é o mesmo lugar, viu, gente? Não muda muita coisa não, ó. Tá? É fácil, né? Pega 50. O que acontece, gente? Cada 50 que você pegar... Ó, vou apertar o P aqui, ó. Cada 50 que eu pegar, eu pego 5 desse no normal. Jogando aqui nessa missãozinha assim, sendo o Steel Patch. Cada 50 que eu pegar, me dá um cristal de Rania. Opa, me dá 5 desse e 5 do azul. Se eu fizer no Steel Patch, me dá 7 e 7. Tá? Essa é a diferença aqui, ó. Só que aqui eu te falo que você fica mais suave, né, gente? Aqui você não está despreocupado, né? Aí no aço, é bom o cara ir lá pra defender e você ficar aqui, né? Pegando os cristalzinhos aqui de boa. Batendo o Pézinho ali, ó. Tá, ó, entendeu? Ó, vamos lá. Falta mais 3. Mais outro pra baixo. Beleza? Então essa aqui vai ser a primeira rotação, entendeu? Essa é a rotação A. Então a rotação é A, A. É A, A, certo? B e C. As armas, gente, vem nas rotações aí... Rotação... Eu já peguei B de arma na primeira rotação e parte de arma na rotação B. Tá? Então... Só que a nossa... Nossa, a Citrine... Estou vendo a rotação B, né? Que seria na quarta rotação nossa aqui, tá? Confunde um pouco, né? Essa rotação é A, 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 C e B, tá? Ó, 20 segundos, tá vendo? Se os caras saírem aqui, eu vou continuar, né? Vou até a 4 rodadinha. Aqui vale a pena ficar na rodada 4, ou na 8, ou até a 12, entendeu? Vale a 4 e 4 rodadinha. Não vale a pena você sair, não. Fica aí... Se tiver dificuldade, sai na 4, na 4 rodadinha. Se não... Ó, um segundo, já vou pra lá. Deixa eu... Vou continuar aqui, ó. Ó o que eu peguei aqui, ó, gente. Ó lá, ó lá. Peguei um diagrama da arma, tá? Vou dar um saúdizinho aqui. E aqui, ó, eu vou ficar fazendo aqui, ó. Coletando aqui, ó. Pô, mas o cara tá ali, ó. Tá? Coleta aqui, coleta aqui. Vou pegar uns mais perto aqui. O que acontece? Se o cara for direto lá pra defesa, lá... Ah, cadê o outro aqui? 3. Você viu como é prático a Titânia? Ó aqui, ó, isso aqui, ó. Peguei o outro. Olha lá. O que acontece? Você tem que ficar pulando, né? Tu tem que ficar pulando se você vir com... Ó. Agora eu volto pro outro A, tá? Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficar aqui até a rodadinha... Ó, vou apertar o P aqui, tá? Eu... Opa, desculpa. Aqui tá a rodadinha A. Tá? Então eu vou ficar aqui até a rotação C, tá? Pra ter a chance de pegar mais parte de armas lá. Beleza? Deixa eu apertar essa aqui, ó. Então com isso aqui, ó, a gente pegou aqui já um BPzinho da arma aqui. Esse BP eu peguei bastante, gente. Agora, ó, outras partes que é difícil, ó. Peguei 25, 25, tá? Então eu vou estar trocando depois aí. E vamos aí farmar, né? Durante mais de muitas e muitas horas. Falou, gente? Deixa o like no vídeo. Ah, se você ficou até aqui, eu queria convidar você pra participar da nossa livezinha aqui, ó. Nossa, cadê? Cadê? Aqui, ó. Live da nossa live da Twitch. Aí, cara, tirei lá, né? Rapaz, aqui é ao vivo, rapaz. Aqui, ó, tá? Nossa live da Twitch é a partir das 6 horas, tá? Tem sorteios, temos clã, temos também ali pra tirar dúvida, jogar junto, tá? Então se você quiser jogar com a gente aí, é só colocar nossas livezinhas aí a partir das 6 horas de segunda a sexta. Sábado eu faço live, tá? Mas nem sempre. Falou? Deixa o like no vídeo aqui. E bora aí farmar mais. Vou gastar umas 30 horas, rapaz. Já gastei 10, né? Acho que em 30 horas eu pego tudo aí. Depois eu faço um vídeo dizendo quanto tempo eu demorei pra pegar todas essas partes aqui. Falou? Eita, vai demorar, hein? É, até mais. Deixa o like no vídeo. Até mais. Tchau.